O nome do Paulo Roberto Costa passou pelo CRILO que passa todos os diretores principais da Petrobras. É uma indicação que vem dos partidos aliados, que vem dos ministros, que vem das bancadas. Passa pelo GSI, que faz a investigação se o nome tem alguma coisa contra. Passa para Casa Pimil, que vem para mim e que eu mando para o conselho da Petrobras. O Zé Eduardo Duda como presidente da Petrobras deve ter submetido ao conselho. Sim, mas a pergunta é mais específica, se me permite, com todo respeito. Se o senhor não sabe, o senhor pode dizer que não sabe. Especificamente o senhor anuiu com essa nomeação, participou dessa nomeação, porque a instrução aqui, o que está aventado... Não, mas aí eu também vou fazer uma reivindicação, porque realmente isso aí eu já perguntei do Paulo Roberto Costa, especificamente. A não ser que tenha alguma circunstância mais específica. A questão era se ele conversou com o senhor José Eduardo de Barros Dutra e solicitou essa nomeação ou anuência do senhor José de Barros Dutra para a substituição do Manso pelo Paulo Roberto Costa. Doutor procurador, eu quero lhe ajudar a cumprir com a sua obrigação. Mas eu sou obrigado a repetir o mesmo que eu já disse. Não precisa conversa com o presidente da Petrobras. Ao passar pelo roteiro que eu disse, como é que se indica as pessoas, isso vai ao conselho da Petrobras. E o presidente da Petrobras é membro do conselho. E ele é o presidente da Petrobras. Ele submeta ao conselho. Perfeito. A pergunta, desculpe, senhor presidente, intervir. A pergunta é objetiva. O senhor conversou com o José Eduardo de Barros Dutra sobre a nomeação do Paulo Roberto Costa? Não. Perfeito. A gente não precisa ver todas as perguntas com o senhor. Eu posso dizer que o senhor não está acertado. A pergunta é que o senhor responde sim ou não. Nessa ação penal, o senhor Arrel, também o Ministério Público Federal, juntou a seguinte prova documental. No anexo 134 da denúncia, é uma tabela, se for possível mostrar a ele, excelente. Anexo 134 da denúncia, então mostrar a tabela ao senhor ex-presidente. O que é a tabela? Essa tabela, senhor ex-presidente, é uma tabela que foi fornecida pelo ex-gerente executivo da diretoria de serviços da Petrobras, o senhor Pedro Barusco, e que contempla uma série de obras da Petrobras nas linhas, se o senhor reparar, e também consta numa coluna percentuais de propinas, percentuais de vantagens indevidas. O senhor pode notar nessa planilha que há uma menção ali na coluna casa ou parte. Só pela ordem, a planilha não consta a palavra propina. Então eu gostaria que a vossa excelência ou reformulasse a questão, ou fosse fidedigno ao documento. Eu não falei que a planilha constasse a palavra propina. Então é juiz de valor de vossa excelência. Isso foi dito pelo próprio autor da planilha. Então foi dito que haveria uma coluna de propina. Então é preciso esclarecer, não consta nesse documento referência à palavra propina. Perfeito. Eu agradeço a sua intervenção. Então especificando a coluna em que consta aí 0,5, 1 parte ou 0,5, 1 casa, 2 casa, foi explicitada pelo colaborador Pedro Barusco, compromissado a dizer a verdade sobre as penas da lei, e se tratava de uma divisão de percentuais de propinas em grandes contratos celebrados por empreiteiras, dentre as quais a OAS, em contratos com a Petrobras. Segundo foi revelado por Pedro Barusco, quando apresentou essa planilha, havia uma distribuição, um rateio de propinas que era destinado aos próprios funcionários públicos da Petrobras, ele, Renato Duque e outros, e também um percentual que era destinado a partidos que suportavam aqueles diretores no poder. Especificamente no que interessa a presente ação, foi dito para ele, por ele, que um percentual de 1%, poderia ser por vezes maior ou às vezes menor, era destinado ao partido dos trabalhadores. Segundo ele explicou, esse percentual foi destinado por anos, pelo menos desde 2006 até 2012. O senhor tinha conhecimento dessa destinação? Por que eu sou obrigado a acreditar no Barusco? Ninguém está formando isso. Por que ele entregou uma panilha para vocês? O senhor tinha conhecimento disso? Eu não conheço esse cidadão. Nunca vi esse cidadão. O senhor Pedro Barusco, no ambiente, em decorrência do seu acordo de colaboração, ele não só afirmou isso, como restituiu a parte que lhe cabia, que era um percentual dessas propinas, conforme o relato por ele apresentado. Só que ele restituiu de fato esses valores. Foram cerca de 97 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é, o senhor sabia para onde, ou se o senhor tinha conhecimento que fosse destinado valores para o partido dos trabalhadores? Eu não conheço esse cidadão. Não sei quanto que ele devolveu. Não sei se ele distribuiu dinheiro para o PT ou para alguém. Ele é que falou. Ele é que sabe. Então, o senhor não tem conhecimento da distribuição de valores para o PT? Não tenho conhecimento. Deixa eu falar uma coisa, doutor, para ficar muito certo. Se em algum momento, um dos 204 milhões de brasileiros chegasse para o presidente da República e dissesse que tem um esquema de propina na Petrobras, seria mandado embora a diretoria inteira da Petrobras. Perfeito. Mas aqui a gente está analisando fatos concretos. O fato concreto... Perfeito. Ele está informando o maior procedimento dele. De uma ficha que só vocês têm e o Barosco que praticou que sabe. Os 97 milhões de reais que ele restituiu, o senhor não sabe se foi destinado um valor igual ou maior como ele colocou o partido dos trabalhadores. Só ele pode saber. Seguindo aqui, então, senhor ex-presidente, nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental, no evento 724, que são registros de ligações telefônicas. constam nesses registros telefônicos que o senhor Léo Pinheiro fez em 2013 e 2014 para o segurança do senhor, o senhor Valmir Moraes. Pergunto para o senhor se o senhor tem conhecimento se quando Léo Pinheiro fez esses registros ou essas ligações aconteceram entre Léo Pinheiro e Valmir Moraes, a intenção de Léo Pinheiro era falar com o Valmir Moraes ou com o senhor? Certamente que ele é comigo. Certo. Além desses registros telefônicos, o Ministério Público Federal juntou também como prova documental marcações de encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro no Instituto Lula, dentre outros lugares, que constam nesse evento 724. eu tenho a relação aqui para o senhor, se o senhor quiser dar uma olhada, eu acho que será pertinente para o senhor acompanhar as perguntas que eu vou fazer em seguida para o senhor. Estou mostrado aqui ao... É o anexo... Sra. Ex-Presidente, anexo 27 do evento 724. Isso. E seguirá, Sra. Ex-Presidente, existem outros anexos aí que também foram juntados como provas documentais no evento 724 dessa ação penal. Se o senhor puder ficar nesse primeiro ainda, que é o primeiro que eu vou lhe fazer a pergunta. Consta nesse registro um encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro na data de 6 de junho de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? Então, não é o primeiro que eu recebi. Esse não é o anexo 27? O anexo está 27. Isso. Se o senhor puder observar a data lá em cima... Ah, está aqui, está certo. Certo. Então, o senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Encontrei e ele fez uma viagem comigo para a República Dominicana. Certo. República Dominicana ou um país lá qualquer? Considerando que é 2013, nessa oportunidade o senhor conversou com ele sobre o triplex no Guarujá? Não. Conversou sobre contratos da Petrobras? Não. Certo. Se o senhor puder passar para o próximo anexo, por favor. Como o senhor pode observar também, é um registro de 3 de setembro de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? Eu não lembro se essa data foi a data em que ele foi falar comigo do apartamento. Pode ter sido essa data? Pode ter sido. Perfeito. E foi essa a primeira data que ele tratou com o senhor? Foi a primeira data que ele tratou. Perfeito. Existe o seguinte, se o senhor puder passar, por gentileza, é o anexo 37 do evento 724, registro de data 31 de março de 2014. O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Me encontrei. Me encontrei com o Léo Pinheiro e com o Rodolfo Torinho, que está aqui na agenda, que era o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada. O senhor tratou do triplex? Não. Ele foi me apresentar o Torinho, porque eu, o Torinho já morreu, eu era contra o Torinho ser presidente do sindicato, porque o Torinho tinha sido senador do PSL, da Bahia, portanto era ligado ao Antônio Carlos Magalhães, segura que eu não tinha muito apreço, e eu achava que era, portanto, colocar alguém que tivesse uma melhor relação. Depois eu participei, depois desse evento aqui, eu participei de um evento na CNI, lá em Brasília, na Confederação das Indústrias, com todos os empresários da construção civil, para discutir a possibilidade que a construção civil brasileira tinha no mundo, sobretudo com os países africanos, por conta de um programa chamado PIDA. Eu estou falando coisas que você me perguntou para antecipar. Isso, perfeito. Isso, mas desculpe. Eu vou ficar, eu vou voltar para o texto agora, para que ele soubesse. Exato. Então ele me levou o Torinho para me conhecer. Perfeito. Aí voltando ao próprio texto... Depois eu quero lhe dizer que, embora eu não gostasse do Torinho, depois, no pouco tempo que eu convivi com ele, eu passei a gostar, porque era uma pessoa competente. Perfeito. Como o senhor disse, voltando aí ao próprio texto, nesse dia 31 de março, se o senhor puder observar, a reunião marcada com o Léo Pinheiro estava marcada para as 16h30. Consta também uma reunião nesse mesmo dia com o João Vacari, às 18h30. O senhor se reuniu com o João Vacari nesse dia também? Eu tenho reunido, é, se eu trouxe. O senhor se recorda que tratou com o João Vacari, né? Não. Veja, em 2013, em 2013, você pode ter discutido o PT, você pode ter discutido a CNB, que é uma tendência dentro do PT, eu posso ter discutido a questão das eleições para deputado federal estadual do sindicato dos bancários, que estava uma rara, sabe, divergência interna, sabe? Tá. Tudo bem, senhor presidente. Só para que possamos ser mais objetivos aqui, se o senhor não se recordar, se for algo que pode ser ou não, peço só para o senhor, se for o caso, se o senhor entender, que é pertinente dizer que o senhor não se recorda. consta o seguinte, que é o anexo 38, em 2 de junho de 2014, quando a Operação Lava Jato já estava com a sua fase ostensiva muito noticiada... 2 de junho ou 3 de junho? Se não me engano, é o e-mail de 2 de junho, com uma... agendando uma reunião no dia 3 de junho. Não, não. A primeira é 31. 31 de março. A outra aqui está dia 3 de... não, 2 de 6, está certo? Isso, 2 de junho. Com agenda para o dia 3. Exatamente. Constam no evento 724, ligações de Paulo Camoto e Léo Pinheiro, nesse dia 2 de junho. No dia 3 de junho, consta esse registro de encontro do senhor com o Léo Pinheiro. O senhor encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Certamente encontrei. Se está na minha agenda, encontrei. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não. Certo. Pode ser viagem, pode ser... A economia brasileira, que nesse momento estava numa situação muito delicada, pode ser a questão eleitoral. Certo. O senhor tratou da Lava Jato nesse encontro? Certo. Nessa data, consta uma reunião do senhor Léo Pinheiro às 17 horas e uma reunião antes com o Sérgio Machado, da Transpetro. O senhor se encontrou também com o Sérgio Machado? Nessa mesma data? Isso. No dia 3 do 6. Se o senhor puder olhar mais abaixo... Perdão, um pouco antes. Eu estou com uma data já de 25. Me desculpe, eu estou com uma data aqui... O anexo está escrito na parte superior, anexo 38. Então é aqui. Já é aqui. Já é aqui. Já tem passado. Às 17 horas, consta a reunião com o Léo Pinheiro. Um pouco antes, consta a reunião com o senhor Sérgio Machado. É, não está aqui no meu anexo aqui. É esse. Tem dois grifados em verde. Se não me engano, um é Léo Pinheiro. O Sérgio Machado foi me convidar para a inauguração de um navio, porque eu tomei uma atitude de colocar nome no navio de personalidade brasileira, personalidade histórica. Por exemplo, recuperar o nome do Marechal Negro, Antônio Cândido, de colocar de Sérgio Buarque, de colocar de pessoas muito importantes da política brasileira, que estava esquecido. E ele foi me levar alguns modelos, uma réplica de navio já feita pela Petrobras. Certo. Prosseguindo, peço gentilmente ao senhor que siga para o próximo documento, que é o anexo 43, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal. Registro de reunião no dia 25 de julho de 2014.